Na verdade, eu fiz essa representação na medida em que ele, infelizmente, em algumas entrevistas, repetiu um disparate em que a minha ida ao Complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, eu tenho ficha limpa e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Quem tem a honra, o pessoal jamais, tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que eu sequer conheço. Agora eu espero que os deputados e senadores todos reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. Olha a pergunta, olha a pergunta. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Você imagina que você pretende colocar também Janone? O Janone não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim, não. Então é pessoal. Olha só, olha... Parabéns à jornalista. Tô vendo perguntas. Coerente. Ela pergunta ao T-Rex. O T-Rex. Sabe o que é T-Rex? É o bracinho curtinho, T-Rex. Ô, T-Rex. Então, você tá falando aí de fake news, que vai processar, vai botar no negócio do fake news, fake news, fake news. E o Danone estragado? Aí o T-Rex. Ô, Danone estragado? Não, mas aí é diferente. Não é pessoal. Não é pessoal. É diferente, porque o Danone estragado não fez nada comigo. Ué, aí a repórter perguntou. Então é pessoal. Então você não tá preocupado se a questão é fake news ou não. Você tá preocupado porque o cara tá falando é da direita pra esquerda. Não, não é pessoal. Não é pessoal. Claro que é pessoal. Se você tá dizendo que você vai processar ou vai colocar no inquérito da fake news as pessoas que estão fazendo fake news, você me vê o Danone estragado, que tudo que ele faz é fake news. E quando é perguntado o que você fará com o Danone estragado, você diz que nada. Porque ele não me fez nada. É claro que ele não vai te fazer nada. Ele tá do seu lado. É claro que ele não vai te fazer nada. Ele é do seu time. Então você cria um grupo para perseguir opositores. Foi o que a gente sempre falou. Esse negócio de regulamentar a internet nunca foi porque eles estão preocupados com a mentira. Eles querem censurar a verdade. O medo do Lula não é o fake news. O medo do Lula nunca foi a mentira. O medo do Lula é a verdade. Ele tem medo da verdade. Essa esquerdalha tem medo da verdade. Eles querem criar esse grupo de vagabundos para censurar a verdade. Eles cagam para a mentira. Eles gostam da mentira. Eles vivem na mentira. Por exemplo, olha o que o Danone estragado ele falou aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o negócio do Danone estragado. Só para você ter uma ideia do nível desse Danone estragado. E aí ele vai entrar no inquérito da fake news? Não. Ele vai ser... Não. Por quê? Porque não é nada pessoal. Não. É porque ele é do teu time, vagabundo. É porque ele é do teu time. É por isso que ele não vai entrar. Olha aqui o Danone estragado. Olha o que ele falou aqui, pessoal. Veja o nível. Atenção. Olha isso. Olha isso. Mas você vê que ele é um vagabundo mentiroso. Mas é um mentiroso que fala de maneiras que a mentira é protegida. Por exemplo, olha o que ele fala. Atenção. Segundo fontes não oficiais, neste momento, durante depoimento da sede da PF, Bolsonaro chora e diz em off a seu advogado que aceita qualquer acordo desde que não fique preso. O vagabundo, além de ladrão, é frouxo. Olha o fake news. Por que não entra no inquérito do fake news? Porque é um vagabundo que está no time dos vagabundos. É na quadrilha. Ele faz parte da quadrilha. Ele não é processado, ele não entra no inquérito do fake news porque ele faz parte da quadrilha. Ele faz parte da quadrilha. Por isso que quando a repórter perguntou, e eu coloco aqui para você ouvir de novo e presta atenção na pergunta dela, ó, ela pergunta aqui, ó, ó. Isso não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Escuta só. Você imagina que você pretende colocar também o Janones? Você pretende... O Janones não me afina. Você pretende colocar o Janones também? Então o Janones também? Estamos falando de fake news? Estamos. Então vamos colocar o Janones, que é o maior mentiroso que tem. O Janones e o tal do Marcos Duval, né? Tudo bem. Vamos lá. Escuta aí. Não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Escuta, ó. O senhor pretende colocar também o Janones? O Janones não me ofendeu, para que eu saiba. A mim, não. Então é pessoal. Então é pessoal. Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque... É questão jurídica. É uma questão jurídica. É uma questão política, vagabundo. É uma questão política. É isso que é. É uma questão totalmente política e é uma questão vergonhosa. Você não está preocupado com fake news. Porque se tivesse, o Janones estaria no inquérito do fake news. Porque o Janones só faz fake news.